Oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais, oh, Minas Gerais. Olá amigos, estamos de volta com Sons de Minas, apresentando sempre novidades, valores novos aqui de Belo Horizonte, da Grande BH, de Minas Gerais. Isto tem sido o maior sucesso dos últimos tempos do canal comunitário. Por aqui tem passado muita gente boa e infelizmente ainda não era conhecida do grande público mineiro. Hoje, a nossa novidade de hoje é um analista de qualidade, só que nós é que vamos analisar a qualidade ou as qualidades dela, dela, da Márcia Mazela. Márcia Mazala. Nós é que vamos avaliar, tá valendo? Nós é que vamos avaliar a qualidade ou as qualidades da Márcia Mazala. Olá Márcia, tudo bom? Tudo joia. É um prazer tê-la aqui em Sons de Minas. É um prazer vir aqui também. A Márcia Mazala, como eu já disse, é um analista de qualidade, de formação, mas que cantava há muito tempo, quando jovem ou quando mais jovem, que ainda é muito jovem, né? Mas há três anos ela retornou ao canto. Hoje se apresenta em bares, shows, restaurantes, de onde tiver um espaço para ela se apresentar, a Márcia está aí e sempre acompanhada do nosso grande violonista, que já tocou aqui em Sons de Minas, participando de uma banda. Júlio César Campos. Júlio César Campos. E vocês tocam e cantam juntos há muito tempo? Sim, já vai fazer um ano que a gente trabalha junto, nesse projeto de voz e violão. E a gente tem um outro projeto, que tem mais um integrante, que é o Dama de Paus, que é um som mais rock and roll. Mas nesse projeto, eu e o Júlio, a gente faz junto há quase um ano. E além de cantar, você também é percussionista de um grupo de Maracatu, daqui de Minas. É, é um grupo criado agora no final do ano passado, composto só de mulheres, a gente estreou agora nesse carnaval. Eu acabei de entrar para esse grupo, inclusive, chama Baque de Mina. É um grupo de Maracatu só de mulheres. Olha, Maracatu aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte, que esse é a gente mais lá da Nordeste, né, do Recife, né? Tudo bem, então vamos começar com a primeira música cantada pela Márcia, acompanhada pelo Júlio. Vamos lá? Obrigada. Não é preciso apagar a luz, eu fecho os olhos e tudo bem. Nunca leio dos cópios sem lógica. Quase posso ouvir a sua voz, eu sinto a sua mão a me guiar. Pela noite é caminho de casa. Quem vai pagar as contas desse amor pagão e te dar a mão e me trazer a tona pra respirar? Vai chamar meu nome, eu te escutar, me pedindo pra apagar a luz. Pois amanhecer é hora de dormir, amanhecer é hora de dormir, esse nosso relógio sem lógica. Se tudo tem que terminar assim, que pelo menos seja até o fim, pra gente não ter nunca mais que terminar. Quem vai pagar as contas desse amor pagão e te dar a mão e me trazer a tona pra respirar? Vai chamar meu nome, vai chamar meu nome, vai chamar meu nome, eu te escutar, me pedindo pra apagar a luz. Amanhecer é hora de dormir, nesse nosso relógio sem orbitar. Se tudo tem que terminar assim, que pelo menos seja até o fim, pra gente não ter nunca, nunca mais que terminar. Que terminar. Nunca mais, nunca mais terminar. Quem vai pagar as contas desse amor pagão e te dar a mão e me trazer a tona pra respirar? Vai chamar meu nome, eu te escutar, me pedindo pra apagar a luz. Amanhecer é hora de dormir, nesse nosso relógio sem orbitar. Se tudo tem que terminar assim, que pelo menos seja até o fim, pra gente não ter nunca, nunca mais. Que terminar, que terminar, que terminar, que terminar. Márcia Mazala e Júlio César em Som de Minas. Ô Márcia, tô anotando aí que você está usando um microfone de todo tamanho que me lembra os tempos de rádio. Quer dizer, esse é o microfone que você sempre usa? É, é um sonho de infância e realmente ele é um modelo antigo mesmo. A série dele chama Elvis. É uma série pra homenagear os microfones do tempo de rádio. Então tem a ver com seus sonhos mesmo de criança, não é? Olha assim, porque a gente usa o microfone minúsculo, esse aqui já está até muito grande. O Júlio César lá no violão também, com o microfone de lapela. E você conhece isso aqui, que deve ter sido comprada numa casa de árvores, né? Mexe comigo, você vê. Porque olha o peso deste microfone. Isso na cabeça de um atrevidinho, hein? Tem três utilidades. Sim. É pra cabeça de um atrevidinho, pro som sair bonito, pra esconder aqui atrás também, pra ficar com vergonha. Mas é a única coisa que você não pode fazer, esconder, porque tem que mostrar as belezas suas. Então vamos lá, mais uma? Vamos fazer uma dona, uma versão nossa. Depois a gente entra para as músicas brasileiras, mas vamos fazer uma pausa para a Internacional. I made it true, the wilderness, somehow I made it true, didn't know how lost I was until I found you. I was beat, incomplete, I've been had, I was sad and blue, but you made me feel, yeah, you made me feel shiny and new. Oh, like a virgin, touch for the very first time, like a virgin, when your heart beats next to mine, gonna give you all my love, boy. My fear is fading fast, been saving it all for you, cause only love can last. You're so fine, and you're mine, make me strong, yeah, you make me bold. Oh, like a virgin, touch for the very first time, like a virgin, when your heart beats next to mine. Oh, like a virgin, touch for the very first time, cuz you made me feel, yeah, you made me feel, I've nothing to hide Like a virgin Touch for the very first time Like a virgin With your heartbeats next to mine Like a virgin Like a virgin I feel so good inside When you hold me And you love me And you hold me Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ooh, baby Yeah Can you feel my heartbeat For the very first time We're talking away I don't know what I have to say I'll say it anyway All the things I try to remember Shine away I'll be coming for your love, okay Take on me Take me on I'll be gone In a day or two So needless to say I'm odds and ends But I'll be stumbling away Slowly learn And that life is okay Say after me It's no matter to be safe I'm sorry Take on me Take me on I'll be gone In a day or two All the things that you say It is life It is life Just to play My word is away All the things I've got to remember Shine away I'll be coming for you anyway Take on me Take on me Márcia Madala E Júlio César Em Sons de Minas O programa da TV comunitária Que abre espaço Para os nossos valores Márcia Madala Canta na noite Em companhia do Júlio César E pode ser contratada Para qualquer show Que você pretenda fazer Promover Seja aniversário Casamento Qualquer manifestação Até velório Até funeral Por que não? Hoje você serve Champagne e whisky Em velórios de luxo Por que não ouvir Uma boa música De uma garota charmosa Como a Márcia Telefone de contato Para shows 92725841 92725841 Se você gostou É só ligar para ela Que também está no Facebook Márcia Madala Madala com um Z só Embora seja italiana Nós vamos a um rápido intervalo Tá Márcia E já já voltaremos Espero que fiquem conosco Que Márcia Madala Voltará a cantar E encantar aqui Em Sols de Minas As drogas são uma armadilha Você sabe disso Seu filho não Converse com ele O diálogo É a melhor forma De afastar o perigo Das drogas Minas Gerais Minas Gerais Não esquece jamais De volta Sols de Minas Apresentando hoje Márcia Madala Acompanhada Do violonista Júlio César Márcia Você já cantou Madonna Cantou Músicas Outras músicas internacionais Afinal de contas Qual que é a sua especialidade Você se dedica A algum gênero musical? Não A gente brinca Que a gente canta O que a gente gosta Então a gente tem E a gente atende Muito pedido de repertório Também A maioria do nosso repertório Foi criado A partir de pedidos Nos bares Então a gente tem Mais de 100 músicas No repertório Muita Marisa Monte Olha que beleza Muita Marisa Monte Então vai de Madonna Marisa Monte E passa por Beatles Michael Jackson Olha que eu vou pedir Até Nelson Gonçalves Para você Não de jeito Me sinto seu destino Tá bom? Não ainda não Mas eu aceito os pedidos E aí a gente canta Márcio Greik A gente canta Mônica Mineira Tipo Pérex Garcia Vanderli Milton Nascimento Então nosso repertório Passa por tudo Beleza Então é um cardápio Aí É de boas músicas Nacionais e internacionais Um cardápio Um repertório Feito pelo próprio público Então vamos ver Que aí Nós não temos O nosso público Está do outro lado Nós está Atrás da telinha Então vejamos O que você oferece A eles agora Ok? A gente vai fazer agora Uma versão de Vanderli Ótimo Para Galo e Cruzeiro Mas na pessoa da mulher A mulher cantando essa música Como cruzeirense Boa cruzeirense Interpretando Galo e Cruzeiro Olha lá Vamos nessa Olha que eu já não falo Com preto Desde o primeiro de janeiro Já dei pra ele a mala Pus pra dormir na sala Ficou sem dinheiro Não tem mais feijoada Nem vaca tolada Arravado ou tropeiro Já fiz greve de cama Disse que não amo Quebrei o pandeiro Na hora do cruzamento Eu dei impedimento Falta no goleiro Isso tudo porque Meu irmão Ele é galo E eu sou cruzeiro Com o gol no lado Saiu do gramado E voltou pro chuveiro Isso tudo porque Meu irmão Ele é galo E eu sou cruzeiro Caiu de centro Avante Pra médio O volante Agora é só Azagueiro No último domingo Saí pra jogar Bingo Ele ficou de copeiro Quando eu falo Ele cala Eu que mando De galo Lá no meu terreiro Eu que habito Esse jogo Eu que boto fogo No nosso palheiro Até finjo que não Mas no meu coração Ele é sempre artilheiro Isso tudo porque Meu irmão Ele é galo E eu sou cruzeiro Até finjo que não Mas no meu coração Ele é sempre artilheiro Isso tudo porque Meu irmão Ele é galo E eu sou cruzeiro Até finjo que não Mas no meu coração Ele é sempre artilheiro Isso tudo porque Meu irmão Ele é galo E eu sou cruzeiro Até finjo que não Mas no meu coração Ele é sempre artilheiro Isso tudo porque Meu irmão Ele é galo E eu sou cruzeiro Me alimentaram Me acariciaram Me aliciaram O meu mundo era um apartamento Eu até fomo, fada e eu trato Todo dia filé minho Ou mesmo um bom filé de gato Me diziam a todo momento Fique em casa e não tome vento Mas é duro ficar na sua Quando a luz da lua Tantos gatos pela rua Toda noite vão cantando assim Nós gatos já nascemos pobres Porém já nascemos livres Senhor, senhora, senhora, senhoria Felinos não reconhecerás Nós gatos já nascemos pobres Porém já nascemos livres Senhor, senhora, senhora, senhoria Felinos não reconhecerás De manhã voltei pra casa Fui barrada na portaria Sem filé, sem almofadas Por causa da cantoria Mas agora o meu dia a dia É no meio da gataria Pela rua virando lata Eu sou mais eu, mais gata Numa longa serenata Que de noite vai cantando assim Nós gatos já nascemos pobres Porém já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria Felinos não reconhecerás Nós gatos já nascemos pobres Porém já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria Felinos não reconhecerás Felinos não reconhecerás Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos Pra voltar, não E o que é que a vida fez Da nossa vida E o que é que a gente não faz Por amor Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque O teu desejo é o meu maior prazer E o meu destino é querer Sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto Vem Vem depressa Vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir o teu corpo pesando Sobre o meu Sobre o meu Vem, meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Bem que se quis Bem que se quis Bem que se quis Quando a gente conversa Contando casos, besteiras Tanta coisa em comum Deixando escapar segredos E eu não sei que hora dizer Me dá um medo É que eu preciso dizer que eu te amo Te ganhar ou perder sem engano É que eu preciso dizer que eu te amo Tanto E até o tempo passa arrastado Só pra eu ficar do seu lado Você me chora a dor e de outro amor Se abre e acaba comigo E nessa novela eu não quero ser Só seu amigo Amigo É que eu preciso dizer que eu te amo Te ganhar ou perder sem engano Ah, eu preciso dizer que eu te amo Tanto Eu já não sei se eu tô misturando Ah, eu perco o sono Lembrando em cada riso teu qualquer bandeira Ah, fechando e abrindo a geladeira Fechando e abrindo a geladeira a noite inteira Ah, eu preciso dizer que eu te amo Tanto 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 Márcia Mazala Se você é cantor, instrumentista, compositor, pagodeiro E deseja se apresentar aqui para o público da TV comunitária É só entrar em contato conosco Telefone ou acesse aí o nosso e-mail www.tvcbh.com.br Hoje nós estamos recebendo a Márcia Mazala e o Júlio César A Márcia canta de Madonna a Marisa Monte É um cardápio aí nacional e internacional Canta com muita bossa, muito charme, viu? Já vou antecipando meus parabéns aqui a vocês dois Obrigada Foi um prazer muito grande recebê-los aqui Tenho certeza que o nosso público Que está sintonizado com a TVC Neste momento Está gostando desta belíssima apresentação Vamos lá, Márcia, ver o que vai sair agora? Pra fechar? Pra gente fechar? Não, acho que ainda dá tempo Vamos ver Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo É a última, né? Então já vou ficar lá Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram e o sinal está fechado Para nós que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina E beijar sua menina Na rua É que se fez o seu braço O seu lábio E a sua voz Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou encantada Com uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade Eu não vou voltar pro sertão Pois vejo vir Vindo no vento O cheiro da nova estação E eu sei de tudo Na ferida viva Do meu coração Já faz tempo Eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança É o quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo Tudo, tudo que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Nossos ídolos ainda São os mesmos E as aparências Não enganam, não Você diz que depois dele Não apareceu Mais ninguém Você pode até dizer Que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você Que ama o passado E que não vê É você Que ama o passado E que não vê Que o novo Sempre vem E hoje eu sei Que quem me deu a ideia De uma nova consciência E juventude Tá em casa Guardado por Deus Contando ouve o metal Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo Tudo, tudo que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais É verdade, mas Paciência Lindo, maravilhoso Mas temos que encerrar Infelizmente mais um Sons de Minas Com essa belíssima Apresentação Que vocês poderão Ver e ouvir Em diversos horários Aí na TVC Aqui E em todo mundo Através do nosso site www.tvcbh.com.br Também pode ver No Facebook Da Márcia Mazala Ok, parabéns Muito obrigado Continuem aí O trabalho de vocês Que tá muito bonito Ok? Muito obrigado Pela participação de vocês Ok, Márcia? Oh Minas Gerais Quem te conhece Não esquece jamais Oh Minas Gerais Não esquece jamais Não esquece jamais